Chagas, a agência da Caixa Econômica Federal que fica localizada aqui na avenida Porto Alegre, bem no centro da cidade, amanheceu lotada de gente. A gente observa agora, são pouco mais de 10h30 da manhã e muitas pessoas estão aqui na Caixa Econômica. Algumas pessoas estão usando máscaras, algumas pessoas estão tentando se prevenir, já outras estão sem máscara. A gente vê uma grande aglomeração de gente. Para você ter uma ideia, Chagas, essa fila que está aqui na frente, ela se estende até em frente da Câmara Municipal de Vereadores, aqui de Sorriso. Cerca de 50 metros aqui da Caixa Econômica, realmente muitas pessoas. A Caixa Econômica está atendendo de 5 em 5 pessoas, isso já há um certo tempo, por isso que se forma aqui. Essa é a grande fila para aguardar atendimento aqui do lado de fora da agência. Vamos ver se a gente conversa com alguém. O que você veio fazer aqui na Caixa hoje? Não, só estou esperando. Está esperando? Você não está com medo de ficar na fila? Medo tem, né? Mas pode fazer. Hã? Medo não que tem. É, né? Mas vocês vieram fazer o que aqui? Vocês vieram fazer saque? Eu só estou se informando. É, você veio para se informar. Vamos conversar com esse outro senhor aqui, que ele está usando máscara, né? Tudo bem? Como é o nome do senhor? José de Preita. Seu José, o que o senhor veio fazer hoje aqui? Eu vim com essa medida, alterar o limite da minha conta aí. Alterar o limite da sua conta? Aham. Eu estou vendo que você está usando máscara, né? Você está preocupado aí com o coronavírus? Ah, com certeza. É? Com certeza. Isso aí preocupa muito muita gente, né? Sim. A gente tem que se cuidar ao possível. Então é isso, Thiagas. Cada um tem uma história, né? As pessoas estão aqui, cada um esperando para fazer um tipo de operação, né? Mas a recomendação mesmo é que as pessoas permaneçam em suas casas, né? Que evitem aglomeração. A equipe da Caixa Econômica, a gente vê aqui, ó, que o segurança, o atendente aqui da Caixa estão orientando as pessoas para manter distância, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo respeita, né, Thiagas? E a gente lamenta. Bom, então é isso. A gente continua acompanhando, né? O comportamento das pessoas aqui de sorriso durante essa quarentena, durante essa pandemia aí do coronavírus. Eu volto com você no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Balanço Geral.